Em outro momento, em outro tempo, faça sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembra Você vai olhar pra trás, mas não vai me ver Que grande ironia, querer dar valor Quando pede alguém, isso não é amor Isso é a sentença, que você vai carregar Só a minha ausência, vai te fazer notar Quem realmente sou, em outro momento Em outro tempo, faça sentido, você me disse Quando esse som tocar, seu coração lembra Você vai olhar pra trás, mas não vai me ver Que grande ironia, querer dar valor Quando pede alguém, isso não é amor Isso é a sentença, que você vai carregar Só a minha ausência, vai te fazer notar Quem realmente sou, que o tempo passou Abrir os olhos para o mundo, esquecer o que já foi A vida passa em um segundo, não existe mais depois Talvez rever alguns conceitos, que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar Salve, salve, salve galera Levanta a mão, bate palma aí junto com o filho Isso é a sentença, que você vai carregar Só a minha ausência, vai te fazer notar Quem realmente sou, que o tempo passou Abrir os olhos para o mundo, esquecer o que já foi A vida passa em um segundo, não existe mais depois Talvez rever alguns conceitos, que tinha sobre nós dois Ter liberdade pra sonhar